Olá meu amigo, olá meu amigo, olá empreendedor, dúvidas sobre cruzamento do PIX nas contas bancárias de pessoa física. Eu fiz vários vídeos já explicando sobre isso, mas eu venho falar sobre os cruzamentos hoje da pessoa física e da pessoa jurídica, mas eu vou focar nos cruzamentos de PIX na movimentação da conta pessoa física. Isso são informações realmente relevantes, informações que são de utilidade pública. Então eu vou pedir para você pegar esse conteúdo depois e mandar nas suas redes de contato, mandar nos seus grupos WhatsApp, para que as pessoas entendam sobre o cruzamento de pessoa física de PIX, para que elas possam ficar tranquilos e saber se relacionar com isso. É muito importante até para se defender desses cruzamentos, tá certo? Então já deixa o teu like aí, vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas. O convênio do ICMS, o convênio está até aqui, convênio ICMS número 50, agora de 2022, trouxe uma alteração no convênio 134 de 2016 sobre as informações que vão ali para a Receita Federal para que possa depois ser distribuída para o governo estadual e municipal em relação às movimentações financeiras. Dentro dessas movimentações estavam cartão de crédito, cartão de débito e essa operação financeira já constituída no mercado financeiro. Só que com a instituição do PIX, quando instituiu o PIX e a gente começou a fazer movimentação por isso, o convênio não poderia cruzar informações, não poderiam buscar informações bancárias em relação ao PIX, porque não tinha uma regulamentação, tá certo? Então houve essa alteração, agora houve a possibilidade de cruzamento através do PIX. Inclusive, retroativo para tudo que passou desde que entrou o PIX em vigor. Então, a gente sabe que existe aí um risco, dependendo do que você transacionou, de você ser acionado aí pela Receita Federal, comparando a sua movimentação financeira de PIX com a movimentação automaticamente do teu imposto de renda na pessoa jurídica com a emissão de notas fiscais. Então você pode ser pego aí. O que eu oriento e o que eu penso sobre o assunto é o seguinte, não adianta muitas das vezes você fazer nesse primeiro momento uma autorregularização se você não tem clareza se realmente vai haver esse cruzamento dessa forma e que realmente aquilo lá é um faturamento, é um valor que você deveria ter declarado. Então você precisa ter clareza sobre isso para depois tomar qualquer ação. O que você precisa pensar, e eu sempre quando tenho cruzamentos da Receita Federal, quando muda a regularização para acompanhamento, o que a gente orienta? Que você, a partir daquele momento, começa a fazer certo, começa a correr menos risco, começa a fazer de forma correta. Se você está operando na pessoa física, começa a operar na pessoa jurídica, procura a gente para abrir uma empresa, reduz a sua carga tributária na pessoa jurídica e faz certo. É melhor do que você ficar correndo risco na pessoa física. Se você está na pessoa física, na jurídica, desculpa, e está sem emitir nota fiscal para o teu recebimento, realmente existe um risco aí. A primeira coisa que você precisa fazer é regularizar. Eu não sei o quanto isso vai impactar no teu caixa, se o teu negócio continua ainda viável depois disso, mas é importante você entender que esse processo, ele precisa ser regularizado o quanto antes. A partir de agora você começa a se regularizar. O que veio para trás é muito difícil você mexer nisso, porque às vezes você não tem controle, não tem ideia do que realmente foi faturamento, do que não foi, então fica difícil organizar isso. Então é importante você fazer certo a partir de agora e o que for passar, se a receita te notificar, você vai lá, parcela e acerta isso. O que a gente precisa pensar a partir de agora é que quando se posiciona dessa forma, o jogo muda, tá certo? O jogo muda e você precisa ter clareza sobre isso, entendeu? Por quê? Porque se você continuar fazendo da forma que você vem fazendo, você também pode correr risco. Lógico, existe risco da receita não me pegar? Existe risco da receita não bater na minha porta? Claro que há essa possibilidade. Quando eles têm cruzamentos, acontece muito de pegar algumas pessoas e não pegar outras. Altair, mas por quê? Aí é sistema, não estamos falando do ser humano, estamos falando de sistema de cruzamentos. Então eles vão rodar lá o sistema e o sistema, de acordo com seus critérios estabelecidos, vão escolher as pessoas que vão serem notificadas, vão cair numa marinha fina e vão ter que resolver o problema. Mas é muito importante que você tenha um acesso já de um profissional, a partir de agora, ter um profissional para te assessorar, na parte física, na parte jurídica, e no final dessa história você poder fazer tudo certo. Pode contar com a gente. Então para você que quer abrir uma empresa, para você que quer ter uma empresa, pode contar conosco que nós vamos te ajudar, tá bom? Todos os links estão aqui na descrição. Compartilha esse conteúdo para ajudar mais pessoas com essa informação, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo conteúdo.